No vídeo que eu fiz sobre o Brasil Paralelo, eu afirmei que a produção se tratava de uma peça publicitária. No mesmo vídeo, eu não tratei diretamente do que disseram os responsáveis pela produção. Eu apenas me reservei a dizer que se tratavam de militantes políticos de uma direita conservadora. A partir disso, expliquei o funcionamento da metodologia para a produção historiográfica. Salientei que o grupo se apresentava com a pretensão de criticar uma possível narrativa usual da história do Brasil. Ou seja, se apresentavam como construtores de uma nova narrativa para a história do nosso país. Naquele vídeo, eu apontei a falta de um princípio metodológico, o que acabou produzindo uma história sem fundamentação científica. Acabou produzindo um palpite. Toda narrativa histórica é construída a partir de recortes. O que diferencia essa narrativa de um palpite é o método. Agora, nesse vídeo, eu vou abordar o assunto do Brasil Paralelo sobre uma outra perspectiva. Vou apresentar uma narrativa da história do Brasil elaborada com base em metodologia científica. A narrativa que eu vou apresentar não é a única, não é a mais completa. É apenas uma narrativa mais honesta sobre o que se conhece da história do nosso país. Eu vou tratar dos temas tratados pelo Brasil Paralelo no primeiro e no segundo episódio dessa temporada da série. E vou dividir isso em dois vídeos. Antes de iniciar, eu tenho que desfazer um equívoco que os organizadores do Brasil Paralelo cometem na divulgação do seu material. A ideia é passada que a historiografia brasileira é um desestímulo aos valores patrióticos. Que a história convencional faz juízo de valor. Que os professores dizem que tal sistema ou situação foi boa ou ruim. Que tal acontecimento ou personalidade foi boa ou ruim. Não cabe ao historiador fazer juízo de valor. Cabe estabelecer uma narrativa científica da história. O que faz essa narrativa científica ou não é a metodologia. Essa que serve, entre várias outras coisas, para minimizar os vícios estabelecidos pela visão de mundo do pesquisador. Dito isso, digo que os professores de história, pelo menos os bons professores de história, não dizem se o Brasil fosse colonizado por tal país seria bom. Ou ainda, se não tivesse acontecido assim, seria melhor. Ou ainda, os portugueses malvados escravizaram os africanos bonzinhos. Não é assim que a história trabalha. A história não trabalha com esse tipo de juízo de valor. O historiador pode ter a sua opinião pessoal, mas ele não coloca isso dessa maneira na sua produção acadêmica. Lá existe critério. Uma coisa é um historiador dar um palpite, escrever um texto para um jornal, uma postagem no Facebook. Outra coisa é como ele vai apresentar aquilo que ele concluiu através de uma pesquisa científica. Não cabe ao historiador o foi bom, o foi mal. Por exemplo, o que o Brasil Paralelo faz, a princípio, na maioria das vezes, vamos dizer assim, não é mentir. Eles não inventam fatos. O que acontece é que na forma que eles fazem o recorte, eles chamam atenção para alguns acontecimentos e fazem algumas relações em detrimento de outros acontecimentos e outras relações possíveis. Isso para conseguir estabelecer a narrativa que corrobore a visão de mundo dos organizadores. Uma visão romântica da história do Brasil. Uma visão que valora os portugueses, que atenua as contradições do processo de exploração do trabalho imposto aqui no Brasil. Uma visão de matriz católica, conservadora e que atribui ao Estado a causa dos nossos problemas sociais. Assim, o que eu denuncio é que não se trata de uma nova narrativa da história do Brasil. O que se trata é de uma peça que tem uma finalidade de valorar uma identidade supostamente nacional, que não nega as influências do negro e do índio, porém que atenua os antagonismos decorrentes do processo de exploração, que valora os costumes trazidos da Europa pelos dominadores. Ou seja, uma peça que tem uma visão romântica aristocrática típica de uma direita conservadora, elaborada sem rigor acadêmico, com finalidade publicitária, que diminui o peso da exploração, que diminui o peso da falta de participação popular no processo que construiu o nosso país. Essa introdução é necessária para que a gente compreenda como que o Brasil paralelo, e por que, construiu a sua narrativa. Para a gente perceber como que é construída a narrativa do Brasil paralelo, a gente tem que prestar atenção no que o narrador da história está falando. Normalmente, os a princípio profissionais da história que aparecem na produção deles, contam pontos isolados. Quem monta esse recorte é o narrador. Vez ou outra, aparece algum suposto profissional corroborando a história do narrador. No segundo episódio, quem faz isso, por exemplo, é o Rafael Nogueira, que não é, vamos dizer assim, nenhuma grande referência no meio acadêmico, quando o assunto é a história do Brasil. Contar a história do Brasil passa necessariamente por contar a história de um choque entre dois modelos de organização social. É preciso compreender que, pela teoria da dispersão da espécie humana, nós chegamos na América do Sul bem depois de sentarmos praça lá no crescente fértil. Por exemplo, os índios ceramistas chegaram ao Rio Grande do Sul por volta do ano domine. Ou seja, povos que dispusessem da tecnologia da manipulação do barro chegaram aqui num período que Roma já era um império de proporções continentais. O tempo é o fator que melhor explica essas diferenças de evolução no que diz respeito à complexidade das organizações sociais e da complexidade da manufatura da tecnologia. Isso, em hipótese alguma, quer dizer que os povos do crescente fértil são melhores ou são mais capazes que os povos americanos. Isso quer dizer que, na verdade, eles dispuseram de bastante mais tempo de desenvolvimento de suas sociedades para estabelecer tais tecnologias e formas de organização social. Por exemplo, os povos pré-colombianos, como os astecas, A colonização por esses seres humanos da região onde habitavam se deu bem antes das chegadas dos nossos ancestrais ao litoral brasileiro. Pois bem, lá, em virtude de boas condições de estabelecimento de uma civilização sedentária, a exemplo do que ocorrera no crescente fértil, se estabeleceu uma civilização que se desenvolveu nos mesmos moldes das antigas civilizações do Oriente. Lá se desenvolveu uma sociedade de Estado que conhecia os metais, que tinha, inclusive, sistemas diferentes de organização social, porém bem resolvidos. Tinha até mesmo o que podemos classificar como uma espécie de sistema de esgoto, é onde hoje é a capital do México, e que, na época da chegada dos europeus à América, era a mais importante cidade dos astecas. Digo isso porque uma das coisas defendidas pela narrativa apaixonada do Brasil Paralelo é que a civilização ocidental seria superior moralmente pelo fato de ser mais desenvolvida, o que, como vimos, não é fato. Sem paixões, o que podíamos observar eram povos em diferentes estágios de evolução social. Dito isso, temos que perceber o que motivou o empreendimento que trouxe a América a um projeto de ocupação europeu. Eu sou daqueles que defendem que é perfeitamente possível que na Europa já se tivesse ideia de terras na América. O que não temos como provar é que, efetivamente, os europeus tiveram relações com americanos antes do final do século XV. Então, o que é mais significativo perguntarmos é por que somente no final do século XV passou a ser interessante para os europeus vir para a América. Ou melhor, para o lugar que depois se convencionou chamar de América. De imediato, temos que dizer que não se tratava de uma empreitada fácil. A tecnologia de navegação em alto mar ainda era algo em construção bastante incipiente. Os europeus se especializaram em navegação próxima à costa e os instrumentos de localização eram precários. Pois bem, o desenvolvimento dessas tecnologias se deram no contexto do que chamamos de renascimento comercial. Algo que está ligado ao processo que deu fim às antigas relações feudais de produção na Europa. Esse novo modelo que nascia era estabelecido no comércio. As classes ascendentes na Europa estavam estabelecendo relações com comerciantes num processo que acabou por ajudar, em certa medida, a forjar as monarquias nacionais. Cada monarquia europeia tem sua própria história. Teve seu próprio conjunto de contradições que estabeleceram um arranjo político que existiria ao longo dos séculos XV e XVI. O que nos interessa aqui é como os portugueses se estabeleceram como nação. Portugal foi efetivamente o primeiro país moderno da Europa a se formar. A unificação portuguesa se deu com a facilitação do contexto da guerra de reconquista. Momento onde líderes ligados à igreja católica se organizaram para expulsar os muçulmanos da península ibérica. Esses fatos são importantes porque eles nos dizem duas coisas. Primeiro, que Portugal teve vantagem enquanto a monarquia nacional já bem constituída quando do início da corrida colonialista em direção ao novo mundo. E segundo, que Portugal era um estado que nasceu ligado à igreja católica. Tinha um rei católico, apoiado e que apoiava o Vaticano. Depois, temos que pensar que o comércio foi se especializando. O controle sobre as rotas comerciais se transformou em um grande negócio capaz de enriquecer nações ou de fazer nações sucumbirem diante de outras que se estabelecessem nessas rotas. Nesse mesmo contexto, o ouro, além da terra, se transformou no principal instrumento de reserva de valor e metais como a prata, além do próprio ouro, em instrumento de troca. A riqueza passou a ser expressa não mais em terras ou somente em terras. O metalismo ganhou a Europa como forma de expressão da riqueza. O choque que estabeleceu o renascimento comercial na Europa se deu com as civilizações do Oriente. Algo ocorrido no contexto das cruzadas. Os produtos mais valorizados eram os produtos das índias, como ficou conhecida a região onde eram encontradas as especiarias. Esse dado também é importante para interpretar outra questão. O fato de chamarmos os nativos de índios. Os europeus chamavam de índios os orientais. Logo, ao ter contato com os nativos da América, os descreveram como índios, em função da marcante característica física dos olhos puxados, comuns aos nativos brasileiros e aos orientais. A principal rota entre a Europa e o Oriente era o Mar Mediterrâneo. Um local altamente disputado entre corsários e piratas, dominado por italianos. Lembrando que a Itália não existia como nação unificada, o que dificultava, por exemplo, a ação da Igreja Católica na mediação de um acordo de exploração do Mediterrâneo. Portugal estava numa localização que dificultava o estabelecimento de uma rota por ali sem passar por intermediários que restringiriam a competitividade do seu comércio. As rotas por terra eram ainda mais complicadas. As distâncias, a capacidade de carga, as condições climáticas e os impostos para atravessar a Europa eram em traves intransponíveis para Portugal. Essas dificuldades, aliadas ao fato da monarquia portuguesa já estar muito bem estabelecida antes das demais nações que vão empreender a corrida colonialista, explicam o fato do alegado pioneirismo português no empreendimento das expedições de navegação. Portugal já estava bastante envolvido na sua missão de cruzar a África quando Colombo chegou à América. Ou seja, naquele momento, Portugal dispunha dos mesmos recursos que levaram Colombo até as Antilhas. É sabido que muitos dos navegadores não serviam a um rei ou rainha específico. O próprio Colombo era genovese e estava a serviço da Espanha. Há, em alguma medida, um caráter empreendedor em muitos navegadores. O que se deve levar em consideração é que, apesar disso, quem financiava essas iniciativas, seja na totalidade ou na parcialidade, na maioria dos casos, na totalidade, eram nações que desenvolviam práticas mercantilistas. Esse processo se deu concomitantemente ao desenvolvimento da economia mercantilista. É uma característica desse modelo. O Brasil Paralelo sugere uma atuação da igreja, ou de grupos, ou pessoas ligadas à igreja, de protagonismo nas expedições de conquista do Novo Mundo. Sugerem até uma suposta motivação religiosa para as expedições. Há algo que é uma inversão, pois houve sim, como veremos, uma participação de setores da igreja. Mas isso ocorreu não como agente causador das grandes expedições. Isso é explicado pela relação entre igreja e Estado que existia entre Portugal e o Vaticano. Isso é produto, como veremos, de uma união de interesses políticos e econômicos entre a igreja e o Estado português, em se tratando dos domínios coloniais portugueses. As nações católicas se apressaram em criar novos tratados para estabelecer algum direito sobre as novas terras. O mais famoso desses tratados foi o de Tordesilhas, assinado antes de Cabral chegar ao Brasil, pressupondo que os portugueses já sabiam, ou no mínimo desconfiavam, da existência das terras aqui. O fato é que Portugal conseguiu estabelecer uma rota para as Índias através da África, e também a própria antiga rota pelo Mediterrâneo, continuou a ser utilizada, mesmo com a presença dos atravessadores, já que o comércio crescia em ritmo acelerado. Eu digo isso para salientar que Portugal chegou ao Brasil para tomar posse de terras que já eram suas, segundo a Igreja Católica. Foi uma expedição de reconhecimento. Isso fica mais evidente se analisarmos que Cabral já saiu de Portugal com mantimentos para, depois de passar pelo Brasil, se encaminhar para as Índias. E fica mais claro ainda quando percebemos que Portugal demorou cerca de 50 anos para voltar ao Brasil depois dessa primeira expedição. A chegada de Cabral ao Brasil marcou o início da ocupação lusitana no Novo Mundo. A famosa Carta de Pedro Vaz de Caminha era um relato destinado à Igreja, dizendo o que for encontrado. A mesma Igreja que seria a responsável pela justificativa moral da posse, e ao qual todos os portugueses eram fiéis por lei, sobretudo o rei e a corte, e que dava sustentação moral não só para a posse da terra, mas para o empreendimento como um todo. Num aspecto, a carta demonstra desilusão pelo fato dos nativos daqui não conhecerem os metais. Uma pista sobre o real motivo da expedição. E outro, a satisfação de encontrar possíveis novos fiéis católicos, os índios, além de uma infinidade de terras possivelmente mais volumosas do que podiam prever as expectativas mais otimistas dos empreendedores portugueses. Aqui é importante colocar uma coisa. Não houve descobrimento do Brasil. Essa ideia fora passada por um propósito. Um propósito moral que legitimasse a posse. Isso estava sendo feito com o aval de Roma, em nome de uma nação católica. A carta de caminha é um documento para fazer um registro desse descobrimento. Ou seja, essa terminologia não foi escolhida por acaso. Ela é um indicativo da forma pretendida de legitimar as ações previstas e quem estava disposta a dar essa legitimidade, que era a igreja católica. O termo mais apropriado para a descrição do ocorrido aqui é conquista. Portugal demorou a ter interesse na ocupação do Brasil, como dito antes. Portugal foi pioneiro na conquista da costa africana. Se estabeleceu mais ou menos forçadamente em importantes postos, não só no litoral africano, como também na Ásia. Portugal passou a dominar o comércio de especiarias nessas regiões. Entretanto, com a chegada dos espanhóis ao continente americano, lá na América Central, se revelou a possibilidade de uma nova fase na corrida mercantilista. O ouro e as terras, e também os nativos da América. Em pouco tempo, se espalhou pela Europa as notícias e os resultados da extração do ouro no novo mundo. As outras nações se lançaram ao mar em busca desses recursos, ou dos recursos provenientes das relações de trabalho que estavam se estabelecendo em função da extração do metal. Inglês, franceses, holandeses e outros passaram a buscar um espaço direta ou indiretamente no novo mundo. Portugal já estava estabelecido na África e na Ásia e teve que voltar o seu olhar para a América, sob pena de perder os seus pretensos domínios no continente que estava sendo gradativamente dominado. Nessa altura, a reforma protestante já havia diminuído a influência do Papa em toda a Europa. Portugal e Espanha foram as duas grandes nações que se manteram unidas à Roma através de um padroado. Porém, ingleses, holandeses e huguenotes não davam qualquer obediência ao Papa. Tampouco reconheciam a validade de tratados assinados sobre o julgo de Roma. Ou seja, para os franceses, o Tratado de Tordesilhas, conferindo a posse aos portugueses do Brasil, não valia nada. A decisão da Igreja Católica em apoiar os empreendimentos colonizatórios das coroas ibéricas era, sobretudo, no contexto da contra-reforma, que foi a principal estratégia de reação da Igreja à perda de fiéis e consequente poder político na Europa, decorrente da reforma protestante. Portugal sabia do interesse nas terras do novo mundo. Assim, necessitou criar uma estratégia de ocupação, uma forma de efetivamente se estabelecer como proprietário dessas terras, que depois viria a ser o Brasil. A forma como Portugal fez nos dá a entender que não era o objetivo português iniciar a ocupação naquele momento. Contudo, as motivações das nações protestantes em direção à América fizeram os portugueses iniciar o processo de ocupação em concomitância com a manutenção do estímulo ao comércio através da rota africana, por exemplo. Pois bem, fizeram no Brasil as capitanias hereditárias. Um sistema já conhecido e já utilizado por Portugal e que consistia numa estratégia de ocupação, por exemplo, diferente da empreendida pelos espanhóis na América. Os espanhóis empreenderam uma forma de colonização através da fundação de povoados. Esses povoados seriam rigidamente controlados pela coroa e serviam de base para a exploração mineral que era a principal justificativa da presença dos espanhóis na América. Portugal teve outra estratégia para o Brasil. Ao invés de fundar povoados, Portugal optou pela estratégia da doação de terras para a exploração da monocultura. A ideia era ocupar grandes extensões de terra mais rapidamente e a lógica era que se o proprietário dessa terra fosse um súdito do rei português, aquele espaço seria domínio de Portugal. Isso explica a doação das capitanias hereditárias a membros da corte de Lisboa. O empreendimento nas capitanias era de altíssimo custo e era de responsabilidade dos donatários. A escolha por parte dos portugueses para essa ocupação passava pela ideia de que os próprios usariam de seus recursos para a empreitada. Embora o volume de terras doadas fosse colossal para padrões europeus, embora fosse, sem dúvidas, um investimento com potencial, ocupar e produzir cultura tropical em larga escala tratava-se de um investimento de longo prazo, um investimento futuro para os donatários. Esses senhores estavam, de modo geral, ganhando vultuosos lucros com suas atividades envolvendo as rotas já utilizadas por Portugal, ou mesmo seus negócios na Europa. Ou seja, não era atrativo o suficiente para a maioria dos donatários um investimento desse porte numa região desconhecida e inóspita como há em questão. Então, o resultado disso é que somente duas capitanias foram efetivamente exploradas com o cultivo da cana-de-açúcar, que foi aqui introduzida e que se adaptou muito bem como produto a ser aproveitado pela produção monocultureira. Ou seja, diferente da visão apresentada pelo Brasil Paralelo, não houve interesse privado em investir no Brasil. foi, como veremos, necessário capital estatal para garantir a posse de novas terras por parte de Portugal. Até a chegada desse ponto, o que os portugueses conheciam do Brasil era o litoral, sobretudo do Nordeste. O continente já era explorado de maneira extrativista. O pau-Brasil, abundante em grandes regiões do litoral brasileiro na época, era comercializado para a fabricação de corante. Porém, essa exploração, além de ter uma baixa lucratividade devido ao alto custo do investimento na vinda, extração e transporte do produto, que, apesar de valorizado, tinha que ser comercializado em escala para justificar o investimento, era também, sobretudo, uma prática que não garantia a posse efetiva da terra. Era uma atividade econômica, embora não fosse uma atividade de colonização. Isso é importante também para compreendermos a utilização da estratégia das capitanias para a efetivação da ocupação do território. Durante o período do ciclo do pau-Brasil, se estabeleceu a relação com os nativos, esses que chamamos hoje de índios. Os índios encontraram os portugueses, e os portugueses encontraram os índios. Apesar da truculência típica do período, podemos dizer que essa relação era ambígua. Em dados momentos, ocorria em comum um acordo, com os índios trabalhando para os portugueses através do escambo. Outras vezes, os portugueses submetiam os nativos ao trabalho forçado. Aqui cabe esclarecer um mito. O escambo, em dado momento, foi útil aos índios. E aí eu não digo espelho. Eu falo de coisas como um machado para cortar lenha, como uma inchada para preparar a terra, uma faca para uso doméstico, animais como galinhas ou mesmo o gado. Os nativos tão logo tiveram conhecimento dessas coisas, tiveram interesse. A questão é que nossos tupinambás desconheciam a propriedade privada dos meios de produção. Não conheciam a lógica da acumulação de excedentes. Isso fez com que, a partir do momento, que já não necessitassem mais de tais utensílios, não se dispusessem ao trabalho pelo escambo. O fato é que a relação com os índios não era fácil. Os índios, inicialmente, estavam em maioria numérica. Estavam em casa. Lidavam melhor com o clima e com a fauna. De fato, desorganizados pela natureza da forma da sua sociabilidade. Mas eram muitos, e tinham uma cultura difícil de ser tolerada moralmente pelo invasor católico. O que mais chocava os europeus, certamente, era a antropofagia. Além do fato que os índios fugiam, era muito difícil controlar os nativos e submetê-los ao trabalho escravo. Por fim, podemos dizer que o choque dos grupos étnicos também, seguidamente, provocava enfermidades nos nativos e nos europeus, o que também, de certa forma, se apresentou como um entrave. A antropofagia é certamente um hábito cultural condenável, porém, não é de exclusividade dos povos nativos do Brasil. Ela é encontrada nas culturas de diferentes povos como estratégia política de construção da ocupação dos espaços ao longo do processo de formação das sociedades de Estado. E por que eu digo isso? Digo pra afirmar que não podemos utilizar a antropofagia pra justificar a imposição da cultura europeia. A antropofagia existiu em diferentes povos e desapareceu por diferentes motivos. O que mostra que a tese da diferença nas fases de desenvolvimento das sociedades americanas em relação às europeias, quando do choque entre as culturas, explica o porquê da existência de práticas como a antropofagia por aqui e mostra que não foi um imperativo a atuação dos europeus na superação dessa prática cultural. A tese que o Brasil Paralelo traz com um viés meritocrático, dizendo que essa dominação cultural se deu em função de ser uma construção mais eficiente, também não se sustenta justamente porque não é possível estabelecer uma relação justa, já que eram sociedades com tempos de desenvolvimento tecnológico, social e político absolutamente diferentes, estando as sociedades que estavam aqui presentes altamente desfavorecidas por ter muito menos tempo de desenvolvimento econômico, social, político e tecnológico. A sociedade que no Brasil se construía possuía uma rígida divisão de classes, o que é constrangedoramente atenuado na elaboração do Brasil Paralelo, por exemplo. Não foi lá mencionado que praticamente não vinham mulheres nas expedições de navegação para o Novo Mundo. Os homens que vinham passavam aqui longos períodos, ou mesmo o resto da vida. E não é difícil de se imaginar como se davam as relações com as mulheres que aqui estavam. Evidente que havia, em alguns lugares, uma convivência harmoniosa sob certo aspecto. Temos que lembrar da presença dos jesuítas, que estavam aqui no contexto da contrarreforma, com a companhia de Jesus. Essa que foi criada com o objetivo de angariar fiéis além dos domínios territoriais da Europa. África, Ásia e América estavam sendo efetivamente ocupadas por jesuítas em busca de estabelecer uma relação de proximidade com os povos nativos a fim de catequizá-los. Havia aí uma união de interesses. Os econômicos, por parte dos burgueses de Portugal, que eram os financiadores da monarquia e, na maioria das vezes, que constituíam a nobreza. Com os interesses de Roma, que além de ser utilizada por Portugal para criar uma justificativa moral para a tomada de posse dessas terras, via na possibilidade de catequizar os índios e, assim, garantia a continuidade de seu poder político, não só na Europa, como no novo mundo que nascia dos empreendimentos colonizadores do período. Conforme a ocupação ia se efetivando, foi tornando-se cada vez mais necessário a criação de uma forma de administração política da colônia. Inicialmente, cabia ao donatário essa organização. Porém, como a maioria dos donatários não se apresentou para ocupar as posses, uma forma mais efetiva teve que ser implementada. Foi criado, então, o governo geral. A estratégia era extremamente comum. Criava-se uma espécie de vice-rei que administrasse diretamente estando presente na colônia em nome da autoridade real. Isso, evidentemente, ajudou a desenvolver as relações sociais e comerciais na colônia. Criou-se uma infraestrutura para abrigar uma maior presença portuguesa. Foi definida uma capital e o primeiro centro urbano relevante passou a se formar. A presença de um governador geral efetivamente funcionou no que dizia a respeito a estabelecer um maior controle por parte de Portugal. Contudo, nos demais pequenos núcleos sociais já ocupados ainda se mantinha o problema. A natureza, como estava se dando à ocupação, contribuía para a formação de uma sociedade rural, descentralizada, caracterizada pela exploração da monocultura, utilizando de mão de obra escrava, que destinava a produção para exportação, que produzia artigos de subsistência como solução para a demanda local, e que tinha uma estrutura rígida, bem dividida das classes sociais, com uma significativa ausência da classe média, que era insignificante no conjunto da sociedade e que formava então uma sociedade composta por senhores de terra e por miseráveis escravizados ou nativos, fossem eles adaptados à cultura do europeu ou não. Nesse contexto, surgem as câmaras municipais. Para atender a essa demanda, diferente do apresentado pelo Brasil Paralelo, não tinham um viés democrático. Tinham, sim, uma face oligárquica, uma vez que o critério para a participação era censitário. Ou seja, os homens bons nada mais eram que os ricos latifundiários, de origem portuguesa, católicos, colonizadores. Assim nasce a política institucional no Brasil. O Estado pode ter surgido antes da nação, porém, a nação que surgia não corroborava o Estado nascente, não participou ativamente do processo de construção da organização do poder político. Aparece apenas como força de trabalho ou como força antagônica ao processo que estava se estabelecendo e a dominação que estavam sendo submetidos. O problema de efetivar a ocupação do território persistia. Portugal sabia da necessidade de estabelecer em uma maior área da costa brasileira. Porque as movimentações de franceses e holandeses ameaçavam aquilo que Portugal pretendia dominar na América do Sul. Um exemplo disso é a atuação dos franceses no que hoje é o Rio de Janeiro. Episódio apontado mesmo pelo Brasil Paralelo. A principal questão era, sobretudo, o financiamento. Era necessário estimular a vinda do colonizador nesse projeto monocultureiro que se apresentava para Portugal como melhor estratégia de ocupar rapidamente vastas extensões de terra. É nesse contexto que se estabeleceria um acordo entre portugueses e holandeses. Os holandeses, naquele momento, se apresentavam como uma nação que se especializou nas operações de crédito internacional. Existem várias coisas que explicam isso. Aqui vou me limitar a dizer que as condições da geografia dos Países Baixos colaborou para que os holandeses se especializassem em outras formas de constituir riqueza que não dependessem da exploração direta da terra. Dito isso, explico que Portugal firmou um acordo com uma companhia holandesa para financiar a ocupação do Nordeste. Ficou estabelecido que os holandeses financiariam a construção dos engenhos de cana bem como toda a infraestrutura de produção e exportação do produto em troca da exclusividade da comercialização do açúcar brasileiro na Europa. Isso era interessante para Portugal por dois motivos. Primeiro, porque garantia a efetivação da ocupação do território. Depois, porque garantia lucros como intermediários do açúcar entre o Brasil e a Holanda. Para os holandeses, também era interessante, pois garantia um mercado tanto na produção do açúcar como na comercialização, sem a necessidade de grande material humano para isso e sem a necessidade de dispor colônias para isso. O estabelecimento dessa parceria resultou na efetivação da ocupação do território do Nordeste do Brasil e na ampliação da produção do açúcar. Isso fez crescer a economia colonial como um todo. Houve uma diversificação da produção local, um aumento populacional nos centros urbanos, novos centros se desenvolveram, a presença de europeus cresceu bem como a de filhos de famílias europeias nascidas no Brasil. Além, é claro, do aumento da vinda de escravos africanos para trabalho forçado nas fazendas de cana. Também se estabeleceu uma pequena camada social formada por mestiços, ou mesmo negros ou índios que colaboravam no processo de dominação em troca de alguns privilégios em relação à classe mais explorada. Isso explica, por exemplo, a existência lá dos capitães do mato, que eram negros que ajudavam a capturar negros fugidos. Nesse momento, os africanos já estavam introduzidos no trabalho escravo e formavam parte grande da sociedade que se formava. O Brasil, nesse momento, tinha uma classe social formada por europeus e seus descendentes, a classe privilegiada, dona de terras que ocupava os cargos públicos rica, e uma massa de negros e índios miseráveis, escravos ou semiscravos. Tínhamos ainda uma pequena classe média inexpressiva nos centros urbanos, formada em geral por profissionais liberais. Havia uma constante tensão entre os colonizadores e as tribos não socializadas na cultura europeia. Havia uma classe formada por padres e demais membros da igreja romana, que também tinham privilégios em comparação à massa de escravizados ou semiscravizados. Essa era a sociedade que estava em construção. Não uma aristocracia bela e moral, como o sugerido pelo Brasil Paralelo, numa das inúmeras demonstrações bastante claras de sua visão aristocrática de mundo, típica da direita. Tratava-se, sim, de uma oligarquia, que se estabelecia como classe dominante no estado que surgia antes da nação. Uma nação parida de cima para baixo. A força. As relações de produção no Brasil que se formava eram baseadas na escravidão, como o já mencionado. Porém, a escravidão aqui se estabeleceu de uma outra forma. Era uma escravidão diferente das experiências mais antigas de regime de trabalho forçado. A escravidão é tão antiga quanto a civilização. Há registros de trabalho forçado desde o lado neolítico, desde as primeiras populações sedentárias, possivelmente até antes. A questão é que a escravidão, essa da antiguidade, não tinha caráter racial. Era uma forma de punição por dívida, por crime, ou mesmo, adivinha, de um saldo de guerra. Na escravidão que existia no modo de produção de servidão coletiva, a vida do escravo era integrada à vida da família ao qual ele pertencia. Evidentemente que o escravo não dispunha das mesmas condições de vida que os demais membros da família. Agora é importante dizer que as condições não tinham o mesmo grau de diferença e nível de exploração do que foi empreendido tanto na escravidão clássica como na escravidão moderna. Na escravidão clássica, o argumento continuava o mesmo. Os escravos eram fruto das guerras, de dívidas ou crimes. Porém, a introdução do conceito de propriedade privada dos meios de produção transformou o trabalho em propriedade privada, elevando o nível de exploração. O que difere a escravidão utilizada no Brasil não é o objetivo, que se mantém ancorado na premissa da privatização da força de trabalho como forma de potencializar os lucros da produção. É sim uma justificativa moral para submeter parte da população a essa condição. Os nativos foram os primeiros a serem aproveitados no trabalho forçado. Porém, como já falamos, havia uma série de entraves na utilização dos índios nesse sistema. Depois havia também o interesse da igreja católica nesses índios. Eram potenciais novos fiéis. A prática de escravização que os portugueses estavam realizando era também um fator que ajudava os jesuítas a ganharem a simpatia dos índios, que muitas vezes preferiam a sensação de segurança imposta pela vida na redução, onde, embora o trabalho fosse organizado pelos padres, geravam, em alguns casos, a visão nos índios daquela vida como uma vida de trabalho na produção de algo que seria utilizado pelo próprio índio e sua família. O custo seria a catequização e o abandono de sua cultura original, mas teriam a vantagem da proteção. A escolha dos africanos, de fato, não tem cunho somente racial. Ela se deu em função de uma conjuntura que vai além do que estava ocorrendo no Brasil. Como o também já mencionado, a expansão marítima portuguesa começou pela costa africana. Isso deu aos portugueses vários entrepostos comerciais naquela região. Existiam na África uma série de conflitos de ordem política. Alguns motivados por questões de ocupação do território, por determinadas tribos que disputavam áreas, outros de fundo religioso, decorrentes da expansão árabe na região ou decorrentes de diferenças nas tradições culturais das tribos africanas. Isso implicava em vários fatores. Um é a constante guerra existente entre diferentes tipos de tribos africanas, o que resultava num excedente constante de prisioneiros. O que é amplamente sabido pela história é que espólios de guerra são normalmente um problema. Não há como encarceirar e manter esses prisioneiros. Há três alternativas. Vendê-los, ou utilizá-los como escravos, ou executá-los. A existência de entrepostos portugueses no continente africano, dispostos a ter interesse nessa eventual força de trabalho, fez com que se tornasse mais atraente aos africanos a primeira opção. Ou seja, se estabeleceu um mercado de escravos, onde os receptadores potenciais eram os europeus, que estavam empreendendo as ocupações no novo mundo e que necessitavam de mão de obra em escala. Se os jesuítas vinham no índio um potencial novo fiel, no negro viam essa possibilidade mais difícil. Não quer dizer que o cristianismo não entrou na África. Quer dizer que o cristianismo católico, que veio para o Brasil sustentar moralmente a empreitada portuguesa, não podia entrar em conflito com os interesses econômicos da coroa e dos agentes econômicos que sustentavam a coroa. As relações estabelecidas na África faziam dos africanos potenciais trabalhadores para o regime de trabalho forçado que era sugerido para o Brasil na estratégia de ocupação rápida promovida pela introdução da prática monocultureira. Os africanos já tinham contato com o cristianismo. Já havia uma exposição dos africanos ao mercantilismo. Já se tinha absorvido a noção de trabalho para a produção de excedentes. Já havia, em muitos lugares, privatização da terra. A própria escravidão era conhecida. Ou seja, escravizar os africanos era, sob certo aspecto, mais fácil do que escravizar os índios. Os africanos teriam dificuldades em fugir, em se manter na mata caso conseguissem. Teriam que lidar também com os índios, com a natureza. Enfim, passariam pelas mesmas dificuldades que os portugueses passaram ao chegar. Com eles, essa vantagem estaria ao lado dos portugueses que já estavam aqui. Havia ainda o fato de que se a escravidão se voltasse para os africanos, os índios seriam poupados para a catequização, o que servia aos interesses de Roma. Lembramos que a justificativa moral de todo o empreendimento português na América era feita pelo Papa, desde o Tratato Ordesilhas até a formulação da Tese do Descobrimento. Assim, nada mais natural que essa mesma igreja fosse utilizada para a criação de uma justificativa moral para a escravização dos africanos. Essa justificativa moral foi o que impôs o grande diferencial da escravidão moderna em relação à escravidão antiga ou clássica, a questão étnica. A justificativa moral construída pela igreja católica era, sim, uma justificativa baseada na cor da pele dos africanos, que poderiam ser escravizados pelo fato de não possuírem alma. Os índios poderiam ser católicos, pois seriam apenas seres atrasados culturalmente, coisa que, segundo eles, os africanos não eram. Essa justificativa escondia perfeitamente os interesses econômicos por trás da escravidão dos africanos, e não era nem de longe a primeira vez que uma justificativa moral de base católica foi utilizada para atender uma demanda econômica. Cito aqui as próprias cruzadas, que entraram no contexto da crise provocada pelo esgotamento do modelo de produção feudal, causado pelos limites da exploração territorial da Europa, o que forçou os europeus a invadirem o Oriente sob a justificativa moral dada pela igreja católica de reconquistar a Terra Santa. O problema é que essa justificativa moral trouxe uma série de desdobramentos. Primeiro, que a escravidão clássica, o cativo era um prisioneiro de uma guerra, um devedor, um criminoso ou um nascido de uma mulher nessa situação. Agora não, bastava ser negro para ser escravo. Essa situação se agrava quando imaginamos uma sociedade onde os negros não eram naturais, onde eles estavam sendo introduzidos em um lugar com uma finalidade específica, numa condição específica, não como seres humanos na totalidade de suas faculdades, mas como unidades produtoras, como um bem de produção. Essas informações são importantes para desconstruirmos uma das graves distorções feitas pelo Brasil Paralelo. Lógico que houve uma integração entre negros, índios e portugueses. A questão é que essa integração foi feita com uma estrutura de classes muito rígida e bem definida. Havia, sim, uma nascente sociedade de mestiços decorrentes, sobretudo da falta de um contingente de mulheres europeias que atendessem a demanda em função do número de homens que vinham da Europa para o Brasil. E, obviamente, das relações entre africanos e seus descendentes, e índios, e entre mestiços e demais, e assim por diante. Só que esses mestiços normalmente não tinham os mesmos direitos dos brancos. Ou eram mantidos como escravos, ou eram mantidos em famílias periféricas, ocupando uma das fatias da pequena e inexpressiva classe média que se formava, ou em regime de semiescravidão. Evidentemente que haviam os casos de exceção. Esses, além de não serem regra, eram quase que na totalidade dos casos também condicionados pela cor da pele da mestiço ou mestiço ao se casar com branco, o que mais uma vez demonstra um dos desdobramentos da justificativa racial encontrada para a escravidão do africano. A condição do mestiço índio também não era diferente. Nesse caso, ficava clara a distinção de origem social imposta por uma sociedade que se formava baseada numa hierarquia desigual entre os proprietários e os nativos ou negros. O Brasil Paralelo aponta que os negros possuíam outros negros, que a escravidão tinha um caráter comercial e que mesmo os negros podiam dispor desse sistema. Uma desonestidade. Negros, via de regra, não podiam possuir terras e só puderam possuir escravos já num momento avançado da colonização. O que mesmo que seja uma meia-verdade não altere em nada o fato que a construção de uma justificativa moral baseada na raça para a existência da escravidão criava na sociedade um preconceito grave em relação aos africanos e seus descendentes e que esse preconceito era gratuito se tirarmos a premissa moral imposta pela Igreja Católica. Uma vez que, diferente do escravo clássico ou antigo, o escravo brasileiro não era ou descendia de nenhuma situação que um impusesse na condição de escravo. Mesmo que existam casos de exceção onde negros tiveram algum êxito econômico nessa sociedade, isso não ocorreu desde o início do processo de dominação e pelo simples fato de constituírem exceções não são regra, apenas confirmam a regra que dizia justamente o contrário. Houve sim a formação de uma sociedade de brasileiros, porém era uma sociedade oligárquica baseada na exportação monocultureira com a ausência de uma classe média expressiva, com poucos centros urbanos em forte expansão e com uma característica regional muito forte, assentado num coronelismo concentrado na produção canavieira do litoral do Nordeste. Não havia qualquer ideia de unidade nacional, muito menos um desenho de nação construída a partir de qualquer diálogo com as classes trabalhadoras que eram submetidas ao total controle e submissão, através de um regime de escravidão. Evidente que haviam os quilombos, a resistência como um todo. O que trato aqui é do aspecto formal da organização do Estado no que diz respeito aos escravos. Havia ainda um setor importante da economia comandado pelos traficantes de escravos, que além de escravos traziam produtos e eram responsáveis pelo desenvolvimento, sobretudo, nos centros urbanos que se formavam. Como a escravidão tinha essas características, é possível concluir que a questão racial ganhou outra dimensão na sociedade, ainda mais desfavorecida que a dimensão tomada pela mesma situação em relação aos índios. O negro passou a ser visto como mão de obra e a justificativa para isso era a mais repugnante possível. Em última análise, tratava-se de um ser inferior, um ser que podia ser tratado como um animal, um animal como um boi ou um cavalo, um animal utilizado para o trabalho. A escravidão do índio nunca desapareceu, mas era desencorajada, não só pela questão moral, mas pela questão logística. E também é importante dizer que ela se manteve durante toda a escravidão no Brasil. E dizer que a situação em relação ao preconceito com o índio não teve a mesma dimensão que a situação do negro não quer dizer que a situação do índio era boa nessa mesma sociedade. A questão é que o índio era disputado também por parte dos colonizadores, pelos jesuítas e pela igreja católica como um todo. A influência mais forte dos jesuítas se deu no sul do Brasil, na parte inicialmente ocupada por jesuítas espanhóis. No Nordeste, houve sim inicialmente a presença de efetivos empreendimentos jesuítas, porém, a relação da coroa portuguesa com a ordem católica não era estável, como era na Espanha. Durante o período da União Ibérica, houve um aumento da atividade dos jesuítas no Brasil, também em função dessa relação da ordem com os espanhóis. Não obstante, além disso, é importante lembrar que mesmo que a influência dos jesuítas tenha sido maior ou menor, a influência católica sempre foi grande, afinal de contas, antes de mais nada, Portugal era uma nação católica e havia uma relação de mútuo benefício entre a coroa portuguesa e Roma. Uma memória das antigas relações horizontais que mantiveram o poder temporal durante a Idade Média Ocidental. Portugal, antes de mais nada, mantinha um padroado, o que fazia da moral e dos interesses católicos, de certa forma, sempre respeitados em alguma medida, mesmo havendo um predomínio das motivações econômicas. De fato, o que sustentava a sociedade do açúcar no Brasil era o trabalho de negros, mestiços e índios, esses que eram submetidos a uma oligarquia constituída pela posse da terra, que se baseava numa moral católica, que tinha uma relação econômica estreita com holandeses e que servia aos interesses da corte e da elite do comércio de Portugal. Portugal não fazia do Brasil uma colônia de povoamento. A ideia do povoamento decorria da necessidade de tomar posse do território que serviria de lastro econômico para um metalismo burguês. Portugal não tinha para o Brasil uma visão de uma sociedade onde um imperativo moral fosse baseado em qualquer princípio de justeza. O que havia era uma subordinação dos negócios aqui empreendidos aos interesses da burguesia e da nobreza de Portugal. A oligarquia formada aqui no Brasil era, de certa forma, independente nas questões políticas, pois dominava as situações locais ao mesmo tempo que tinha interesses econômicos convergentes com os da coroa portuguesa. O interesse na manutenção e ampliação do negócio do açúcar ou qualquer outro produto que se adaptasse eventualmente à estratégia da monocultura de extensão. Haviam, evidentemente, os impostos, mas nesse momento do ciclo do açúcar eles não eram objetivamente um problema, já que eles eram vistos como o condicionante para a manutenção da estrutura e descomenda da produção do açúcar. Em última instância, sustentava a elite política e econômica brasileira. Nesse momento, o Brasil era uma faixa de terras que ia do norte do litoral do nordeste ao litoral do sudeste brasileiro, havendo uma porção de cidades em razoável estágio de evolução no que diz respeito à população e urbanização, cidades estas usadas como portos para o escoamento da produção do açúcar e uma série de núcleos provinciais que interligavam os grandes setores produtores que ocupavam a maior parte do território dominado pelos portugueses. A população era majoritariamente de escravos negros, mestiços ou índios. Eles eram os responsáveis pela totalidade do trabalho produtivo. Havia ainda uma pequena classe média nos poucos centros urbanos, profissionais liberais, um grupo de semi-escravos marginalizados e, por fim, uma oligarquia rica, assentada majoritariamente na exploração da terra. A sociedade estabelecida pelo empreendimento português era essa. Uma sociedade parida pela força do interesse econômico português. Uma sociedade que nascia em meio a uma relação constante de embate com os nativos que gradativamente foram sendo catequizados, assimilavam a cultura do ocidental e se integravam, ou foram escravizados, ou simplesmente dizimados. A classe oligárquica dominava a política local. tinham seus negócios direta ou indiretamente ligados aos interesses portugueses e tinham em comum uma relação de interdependência com a igreja católica, que justificava moralmente a estrutura social imposta pelos senhores de engenho e pela coroa de Portugal. Em benefício a essa corroboração moral, a igreja era sustentada por um padroado no Brasil e em Portugal. Essa sociedade do açúcar começa a mudar a partir da união das coroas ibéricas em 1580. Porém, isso vai ficar por uma segunda parte dessa pequena série que quer levar até as revoltas do período colonial, mais ou menos onde fica o final do segundo capítulo da temporada deste ano do Brasil Paralelo. Eu quero dizer aqui que eu não sei se vocês perceberam, mas eu não usei de nomes e de datas para estabelecer uma narrativa da história do Brasil. Isso não ocorreu despropositadamente. Isso é para demonstrar que não se trata de estabelecer juízo de valor. Não se quer com essa narrativa que eu apresento aqui valorar determinadas pessoas ou ainda estabelecer uma narrativa palaciana que descreve linearmente fatos, demonstrando isso através de datas ou ainda elencando eventos específicos para ilustrar um conhecimento pontual sobre alguns fatos. O objetivo dessa narrativa não foi dizer se nós tivemos o melhor ou o pior modelo de construção da nossa sociabilidade. É descrever as forças que geraram as transformações que nos conduziram até aqui sem romantismo, sem valorar especificamente nenhum dos atores. Uma abordagem política e econômica da história do Brasil. Uma abordagem que não nega a influência dos portugueses e da igreja católica, porém que não faz uma defesa irrestrita dos valores morais desses grupos. Não esconde a exploração que aconteceu nos grupos que não eram os grupos nominantes. Que não quer dar aqui uma visão eurocêntrica do processo de ocupação do Brasil. Aqui apenas se parte das motivações políticas e econômicas dos agentes que proporcionaram todos esses eventos. Então, tentei demonstrar que o Brasil se formou a partir de uma estrutura vertical, de cima para baixo, de um Estado que surgiu antes da nação, sim, porém, de um Estado parido pelo despotismo oligárquico, baseado numa justificativa moral racial imposta pela igreja católica com um propósito econômico que acabou por não desenvolver uma classe média significativa, o que acentuou a nossa desigualdade social, nossa cultura moral elitista, nossa política de tradição oligárquica e nosso preconceito racial estrutural. Chegar nessas conclusões não é estabelecer um viés ideológico da história do Brasil. É concluir que os antagonismos que moveram os interesses que levaram os portugueses a dominar o que hoje chamamos de Brasil foram interesses relacionados com o momento histórico que a Europa atravessava ao longo dos séculos XV, XVI, XVII, um momento de estabelecimento de grandes relações comerciais. de transição no modo de produção, de estabelecimento de relações onde mercados consumidores, fontes de matéria-prima, controle de rotas comerciais, domínio sobre tecnologias e ou recursos naturais se tornaram sinônimo de poder político e pujança econômica. Obviamente que tomei alguns fatos e em detrimento de outros. Isso é imperativo na tentativa de resumir. O que eu tentei fazer foi criar uma narrativa sem esse viés ideológico e romântico trazido pelo Brasil Paralelo. Uma narrativa mais condizente com a realidade do povo brasileiro. Uma visão crítica do nosso passado, elaborada através de método, sem querer requentar a velha tradição positivista, patrimonialista da história do Brasil. Uma história que o Brasil Paralelo conta e que é muito parecida com a história contada em outros momentos da nossa história política. Por exemplo, no momento de transição para a república, quando a elite política tentou utilizar a historiografia para criar uma identidade nacional, uma ideia de unidade que não existia. E mais recentemente nos tempos da censura promovida pela ditadura civil-militar aqui no Brasil do século XX, onde foi simplesmente censurado o discurso crítico da história em nome de um projeto político que tinha que ocultar ao máximo os antagonismos existentes na sociedade. A forma que eu apresentei aqui não diminui a importância dos agentes que constituíram a nossa sociedade. É uma narrativa que busca valorar as nossas verdadeiras virtudes, como, por exemplo, um povo que luta e se mantém resistindo diante de tanta opressão resultante da forma como o Brasil foi constituído. Um país que tem, sim, uma identidade forte, própria, fruto da miscigenação, que tem uma cultura popular muito inteligente, muito diversificada, um povo criativo, resultado do condicionamento e da falta de liberdade, que acabou nos obrigando a usar de criatividade para continuar sobrevivendo e para continuar lutando. Um país riquíssimo, no meu ponto de vista, o mais rico do mundo quando o assunto é recurso natural. Enfim, uma narrativa apresentada aqui para vocês que não quer esconder embaixo do tapete toda a exploração e toda a inspiração oligárquica que constituíram e que constituem a essência da classe política brasileira, que dominou o Brasil e que domina até hoje e que o Brasil paralelo se predispõe a defender quando atenua os antagonismos entre as classes sociais durante o processo de formação do Brasil. Faz isso ao valorar a moral católica, ao valorar a classe dominante, ao querer estabelecer um caráter democrático para aquilo que foi um processo essencialmente oligárquico. Transforma sutilmente a oligarquia que constituiu o modelo político brasileiro em uma aristocracia. Transforma o Estado português que foi o grande responsável pelo empreendimento dando a ele uma espécie de posição coadjuvante na história. Valorando os que vieram para cá como grandes empreendedores que lutaram pela construção do Brasil. E aí eu não estou me referindo aos escravos que vieram para cá trabalhar. Ou seja, desprezam o processo coercitivo ao qual as forças produtivas foram submetidas durante a construção do Brasil. Por fim, o que digo aqui é que as pessoas que estão por trás do Brasil paralelo acusam os professores de doutrinação ideológica, sendo que os professores de história constroem a sua narrativa com base em metodologia científica. Essas construções não são feitas com bases em paixões, em visões enviesadas por tendências ideológicas. Ou seja, meus queridos, quem procura fazer doutrinação ideológica são grupos como os responsáveis pela produção do Brasil paralelo, que elaboram uma história sem princípio metodológico, alterando a narrativa construída através através da metodologia científica, acusando aqueles que usam da metodologia científica para construir essa narrativa de doutrinação, sendo que quem objetiva doutrinar alguém dentro de um modelo ideológico sem base científica, são think tanks como o Brasil paralelo. porque se a narrativa deles, como eu já disse no vídeo passado, não fosse uma fraude, eles apresentariam isso para a publicação e não trariam isso através de uma série de vídeos para o YouTube. Então, é a velha máxima, acuse-nos do que você faz. Vamos pensar bem quem é que está tentando doutrinar os nossos jovens e adolescentes. Por isso que os professores de história têm que se unir e combater esse monte de mentira.